CAPÍTULO XXVIII Ai da coroa da soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil val dos vencidos do vinho! Eis que o Senhor tem um forte e poderoso, como tempestade de Saraiva, tormenta destruidora, e como tempestade de impetuosas águas que transbordam, ele com a mão derrubará por terra. A coroa da soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés, e a flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil val, será como fruto temporão, antes do verão, que vendo-o alguém, e tendo-o ainda na mão, o engole. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por diadema formosa para os restantes do seu povo. E por espírito de juízo para o que se assenta a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até à porta. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham, até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte, são absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Porque todas as suas mesas estão cheias de vómitos e imundícia, e não há lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento, e a quem se daria a entender doutrina? Ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Assim por lábios gaguijantes e por outra língua falará este povo, ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Por quanto, dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos acordo? Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Eis que eu assentei em Sião uma pedra, uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E a vossa aliança com a morte se anulará, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por ele pisados. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque manhã após manhã passará, de dia e de noite, e será que somente o ouvir tal notícia causará grande turbação. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no val de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Agora, pois, não mais escarneçais, para que vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já ao Senhor Deus dos exércitos ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Inclinai-o os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo o dia o lavrador, para semear? Ou abre desta roa todo o dia a sua terra? Não é antes assim, quando já tem nivelado a sua superfície? Então espalha nela a ervilhaca, e semeia cominho, ou lança nela do melhor trigo, ou cevada escolhida, ou senteio, cada qual no seu lugar? O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Porque a ervilhaca não se trilha com trigo, nem sobre o cominho passa roda de carro, mas com uma vara se sacoda a ervilhaca, e o cominho com um pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiúça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavaleiros. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra.